André, a Cullen fez um estudo junto com a Telcomp, com relação à experiência internacional. O que esse estudo mostra? O que ele tem de mais importante? A Cullen fez um estudo a pedido da Telcomp sobre boas práticas internacionais para o incentivo à competição na implantação de infraestrutura e uso de capacidade no atacado. Esse estudo vai mostrar, assim que for publicado, como soluções técnico-regulatórias foram utilizadas para enfrentar problemas que se enfrentam aqui no Brasil também, como no compartilhamento de postes e dutos, por exemplo. E o que a experiência internacional traz, mostra de incentivo à competição? Quais são as boas práticas dos outros países que poderiam, por exemplo, ser adaptadas aqui para o Brasil? As boas práticas indicam, por exemplo, regras muito detalhadas sobre as ofertas de referência que incluem a forma e os preços em relação ao compartilhamento de redes. Então, a gente vê, por exemplo, a indicação de uma empresa específica que é responsável pela regularização dos postes de energia elétrica que são utilizados pelas redes de telecomunicações e também registros de infraestrutura que mostram com muita transparência qual é a capacidade disponível para o compartilhamento. Quais são os principais entraves hoje no mercado brasileiro de telecomunicações com relação à competição? Em relação à competição, existe uma dificuldade muito grande de implantação de nova infraestrutura por empresas entrantes, especialmente em grandes cidades e o estudo vai mostrar como soluções técnicas foram criadas para enfrentar esses entraves. Também existe uma dificuldade em relação à ocupação de dutos, inclusive em novos prédios e em condomínios que implantam redes de dutos que não suportam vários competidores. O estudo vai mostrar também como soluções foram adotadas para enfrentar esses casos. E o estudo abordou questões governamentais como burocracia, tributação, tem alguma coisa que possa ser trazida para a nossa realidade? Sim, existe uma difusão muito grande de formas de resolução de conflitos que são também um dos principais entraves aqui no Brasil de forma que se pode acelerar muito a interação, a cooperação entre empresas de telecomunicações e distribuidoras de energia elétrica, por exemplo, em relação aos postes para solucionar os conflitos na implantação de infraestrutura. Obrigado.